E aí gente, nós estamos aqui né, ajudando meu pai a colher uma facinha, final da copalha, tá bonito Inscreve no canal e deixe seu like, e ativa o sininho de notificação, vê? Se você quiser ó, pode vir aqui na chácara e pega Mas nem vende, nem vende Mas nem vende, vem aqui